Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Não penseis que vim para abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Reflexão A lei de Deus é perfeita para nossa alma e para nossa vida. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Vim para dar-lhe pleno cumprimento. Jesus nos esclarece que veio ao mundo também para dar cumprimento à lei de Deus, que está sendo deturpada para cada um de nós que desejamos um evangelho pessoal, de acordo com as nossas convivências. A essência da lei e do direcionamento de Deus tem sempre o mesmo objetivo. A vivência do amor que confere ao homem feito a sua imagem e semelhança. A oportunidade de ser feliz e fazer feliz também o seu semelhante. Com efeito, nestes tempos em que se propaga a ideia de que a igreja deve se modernizar para seguir a evolução da mentalidade do mundo na sua pretensão de satisfazer a vontade da nossa carne humana. Este evangelho nos é providencial. A palavra de Jesus, então, é perfeita para que façamos uma reflexão do que acontece dentro do nosso coração. O ser humano precisa hoje, como sempre, dos valores que a lei do Senhor propõe, pois nada dentro de nós mudou. A lei de Deus, irmãs, portanto, é perfeita para a nossa alma e para a nossa vida, e corresponde fielmente aos anseios mais profundos do nosso ser, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus não mudou o seu plano para cada um dos seus filhos. Por isso, o que era, é e sempre será. As leis e os mandamentos do Senhor não mudam, porém mudam o nosso entendimento de acordo com o saber dos ventos. Jesus vem nos lembrar da nossa responsabilidade quando passamos diante os seus ensinamentos. Antes de ensinar, precisamos vivenciar os seus mandamentos. Às vezes, vivemos somente o que é mais fácil e deixamos de viver o que é essencial. Não podemos mais nos confundir, entendendo que há coisas que são do passado e que os tempos mudaram. Os valores do evangelho não mudaram. Porém, Deus trabalha com a nossa humanidade e é paciente e espera as nossas resoluções. Mas não nos iludimos, pensando que Deus irá mudar sua palavra para nos agradar e corresponder aos nossos interesses. Amém? Amém? Amém?